Os ministros da primeira turma do Supremo Tribunal Federal negaram liberdade a uma mulher acusada de participar de uma organização criminosa em Sergipe. Os ministros da primeira turma do STF julgaram pedido de habeas corpus em favor de Simone Batista Oliveira, que é acusada de fazer parte de uma organização criminosa comandada pelo companheiro, especializada em roubo de cargas de caminhões e comercialização de drogas. A mulher teve a prisão decretada pela justiça de primeiro grau para garantir a ordem pública, a aplicação da lei e para não atrapalhar as investigações. O pedido de liberdade foi negado pelo Tribunal de Justiça de Sergipe e pelo Superior Tribunal de Justiça. Com Simone foram encontrados, além de material para interceptações telefônicas, 20 quilos de crack. A defesa pedia aqui no Supremo a liberdade dela por insuficiência de indícios que comprovassem a culpa da acusada. Mas, de acordo com o parecer do Ministério Público Federal, os crimes praticados por ela e pelo companheiro foram devidamente comprovados e fundamentados na decisão de primeiro grau que determinou a prisão. A ministra Rosa Weber, relatora do habeas corpus, negou o pedido sob o argumento de que não há ilegalidade na prisão dos acusados. O voto foi acompanhado pelos ministros Luiz Fux e Dias Toffoli. O ministro Marco Aurélio divergiu, mas a prisão de Simone Oliveira foi mantida.